Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Champ A e bem-vindos à minha casa. Hoje eu vou trazer para vocês umas cartas que eu comprei avulsamente, já o segundo vídeo do canal que eu trago falando sobre isso, para mostrar para vocês onde comprar as suas cartas avulsas, quais são os melhores lugares, como é que eles estão mandando, se está tudo certinho, tudo direitinho. Espero que isso ajude vocês a poder solucionar essa questão. Vamos lá. Começar aqui com o pedido do Julian, sempre compro com ele. Vamos abrir aqui no computador. Vamos lá, vamos abrir. Trouxe uma tesoura, né, para me ajudar. Tirar aqui. Aqui vocês veem como é que eles mandam as cartas para a gente, né? Agora tudo bem, vamos ver a qualidade das cartas também. Vamos lá. O que veio aqui? Um Destiny Hero Dark Angel. Deixa eu ligar uma vez aqui, peraí. Melhorou. O Destiny Hero Dark Angel. CXYZ Cosmic Hero Legend Arthur. Número 34, Terrobyte. Número 14, Greedy Sarameya. Bonito. Número 21, Franzi Lady Justice. O Black Wing Nothing Starlight. Black Wing Taker Tantamer. Tá difícil de ler. Obsidian Hulk Joy. Eita, esse aqui então... Tá difícil de ler, gente. Tá tão dourado. Ghost. Shannon D. Underworld. Botman. Boltman. Power Tool Mecha Dragon. Esse aqui é o... Misericórdia. É muito ouro. Crona. Mali. Tula Guardian. Elemental Hero Nebula News. Majestic Head Dragon. Brave Eyes Pendulum Dragon. Ow. Oversoul. Hero Flash. Kikun. The Ghost Destroyer. Gold. O Lord of the Dark World. Colossal Fighter. Necros of Castator. World of Provency. Brother of the First. Or the Fire First. Peacock. Destiny Hero Dystopia. Agora vamos ver se bate ali com um pedido. É... Necros de Castator. Tá aqui pro final. Aqui com isso. Quer dizer que eu... Necros tá aqui. Númer 14. Tá aqui. Númer 21. Nebula News. Nebula News. Nebula News. Majestic. Majestic Head Dragon. Ow. Oversoul. Kiko. Tá aqui. Destiny Dark Angel. Aqui. Gannite Ametista. Ele disse que eu acho que não tava... Não ia vir porque ele não tinha mais. Mas ele cancelou a compra, né? Ele devolveu o dinheiro. Eu acho que esse... Gannite é um deles. Ele já não tá aqui não. Quem foi baratinho foi um ou dois reais. Black Wing Tamer. Tá aqui. Black Wing Tamer. H. Hated Hair. Não, não tem. Essa aqui é uma delas também que não ia vir. World of Provence. Tá aqui. Númer... 34. Power Tour Mechadragon. Cronomaly. Tullia. Aquele que eu não consegui ler. Black Wing. Nuttang. The Starlight. Esse aqui. Descent Hero Disstopia. Disstopia aqui. Viral Flash. CXYZ. Tá aqui. Barrel of the Fire First. Aqui. Colossal Fighter. Brave Eyes. Gold. E Ghost Shandong Underworld. Boltman. Tá aqui. Bem. Descartes do William. Vê isso tudo certinho do jeito que ele falou. Vou pro próximo. Esse aqui é da King of Games. Vamos ver como que eles mandaram pra gente. Hum. Vem embalado no... Agora eu faço. Vem embalado direitinho no... Papelão, né? Aí vem aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Nossa. Esse aqui. Colou bem. E aí. Vamos abrir o pedido, vamos verificar logo, King of Gains, Pequena Maga Negra Tum, Tum Dark Dragão Definitivo Alternativo de Olhos Azuis, Bugiganga Yata, Cavaleiro Dragonidade Romulus, Expressoróide Pescador Lendário 3 Tudo certinho, Márcio Alves de Oliveira Júnior, esse aqui eu não sei de quem é, vou ter que abrir para ver o pedido, para ver qual é Vou botar no papelãozinho, tá vendo? Estou dentro de um booster Eita Tem que abrir igual o booster mesmo Hum, acho que eu sei qual é esse aqui, vamos ver Vamos ver Esse aqui vem os, as bestas sagradas DMG Cards DMG Cards Vou botar o link de todos eles, de todas as lojas aí No comentário fixado Peço para vocês, pessoal, me ajuda aí Deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho Compartilhe com seus amigos aí, para dar uma força para o nosso canal aí, para sempre estar trazendo coisas maneiras Sauros do elemento é brinde Warmi Tile Fantasma do caos Ok Five Head Dragon Dragão de 5 cabeças Ok Ramon, Senhor do Trovão Impaciente Impaciente Entendeu? Ramon Aqui, né Ramon O lendário Exógeno Encanado Ravel, Senhor dos Fantasmas E Uri, Senhor das Chamas Cortantes Tudo certinho com esse pedido Próximo Esse aqui é o Nicolas O Nicolas é um É um companheiro que eu comprei no Facebook Vou botar o link dele, ele tem umas cartas maneiras também para vender lá Se tiver tudo certinho vocês podem comprar Ó, vem embaladinho direitinho Deixa eu abrir o pedido aqui Vamos lá Vamos lá Ele é esse aqui Black Wing Dragon Black Wing Não Black Widget Dragon Ok Black Feater Dark Rage Dragon Outro Power Tool Dragon Que eu tinha comprado No outro lá e não sabia, mas tudo bem Ancient Freely Dragon E o Black Rose Dragon E o Black Rose Dragon E o Black Rose Dragon Esse aqui Prende Esse também tudo ok Esse aqui é o Imperium Imperium né, Rob Store Verificar né, para não cortar as cartas Imagina Ai que legal Ai que legal Mandaram um Chaveiro do Mago Negro Eu adorei Bonitinho Ó Arrasaram 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 Olha Olha a lacre de segurança deles Isso aí Muito bem Ó Personalizado Vamos aqui abrir o pedido Imperium Armado Negro Dragão Aniquilação Outro Armitai Fantasma do Caos Fantasma da Fúria Dragão Mega Frota Quimatec Dragão Centelha da Poeira Estelar Rei Supremo Ziarc Cavaleiro Gema Safinita Alon O Senhor do Tempo Gabriel O Senhor do Tempo O Desesperador O Desesperador Urano Ivoswad Ophion Ivoswad Bahamur Agora vamos conferir aqui Dragão Armado Negro Armado Negro Dragão Dragão da Aniquilação Ok Armitai Ok Dragão da Mega Frota Ok Dragão da Centelha Ok Rei Supremo Arca Ok Cavaleiro Gema Ok Alion Senhor do Tempo Gabrion Desesperador Urano Ivoswad 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 Ophion E o Bahamur Certinho Ipirion Ok Tirar aqui Essa aqui é da First Edition Eu estava com um probleminha lá na Nos correios de lá Nos correios de lá Nos correios de lá só está atendendo de nove a meio dia A gente conseguiu enviar Vamos ver Aqui é ok Papelãozinho Aqui é o Dragão Branco de Olhos Azuis Gold Secret e o Mago Negro do filme também Gold Secret Ok Ok First Edition Ok Esse aqui é outro pedido que eu vou ter que ver da onde que vem que é Daniel Santos São Paulo Não sei qual é o pedido dele Tchau 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 Tá certo de mandar assim, tem que proteger bem, também para não ficar sambando dentro do zeloto. Esse negócio troco para cá. Vamos ver esse aqui, tem o mago negro, tem outro mago negro, o pírio da folha, o pírio do zeloto. Esse aqui tem o volcário. Aqui achei da MTG Card. Número F0, corte do futuro utópico. Mago negro, só secreto, outro mago negro secreto e o jarro da avarese. OK. MTG Cards OK. Esse aqui é do Luiz Felipe. Luiz Felipe eu acho que é esse daqui, que eu comprei na My Picards. Vamos ver. Não sei se colou até dentro. Vamos ver a lá que é resistente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A importância de você sempre proteger as cartas. Você viu que todas elas, que o pessoal protegeu bastante, não veio com a massa dos correios. Porque o correio é fogo. O correio não quer saber não. Olha. Acho que é esse aqui. É esse mesmo. É do My Picards. ool printers... Ele separou bem. Inverteu Pra não arranhar, né? Volta aqui Vamos lá Guerreiro Turbo Aqui, Turbo Orion Ok Digim, Libertador de Ruínas Rituais, desculpa Libertador de Rituais, está aqui Digim, o preguejador de Rituais Aqui Digim, Prognosticator of Rituals Prognosticator Cusset, está aqui Cusset Shinter E o Releaser Dragão Branco de Olhos Profundos Esse aqui Dragão Branco de Olhos Profundos Lazion Lazion Time Mage Time Mage Donzela do Tempo XYZ Dragão Canhão Aqui O Raphion Raphion Sandion Metaion Aqui Número 86 Aqui Cibersh Clock Dragon Dragão Clock Cibersh Alta Velocidoroide Pimpagonete Pimpagonete É esse aqui Cyberstain Carta Antiga Você paga 5 mil pontos de vida Para fazer um especial suma de uma fusão no campo Usado muito no passado Era muito boa Dragão Divino Sifir da Poeira Estelar Não sei se eu pedi esse daqui não Ah, eu pedi Dragão Sifir da Poeira Estelar Sim, perfeito Não, né O P está Está bom É, foram bastante cartinhas hoje Pessoal Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu preciso que vocês deixem aquele like maravilhoso Que vocês conseguem fazer por mim aí no canal Inscreva-se Ativa o sininho Compartilha com seus amigos Para dar aquela moral aí no canal Fico muito agradecido Atenção de vocês Beleza Fui Atenção de vocês Atenção de vocês Atenção de vocês Atenção de vocês Atenção de vocês